5 erros antes de fazer uma piscina. Quer saber mais? Assiste esse vídeo! Olá, tudo bem? Bruna aqui no canal da Piscina mais uma vez. Hoje a gente vai falar pra vocês os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem quando elas vão construir uma piscina. Se você quer saber mais, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e ativa o sininho pra receber as notificações. Então vamos lá pro vídeo! Primeiro erro, fazer a estrutura com um tijolo em pé. Primeiro de tudo, você não pode utilizar tijolo, muito menos de pé, tá? Porque ele acaba não tendo uma estruturação tão legal e acaba não suportando a quantidade de água que você vai colocar. Ele de pé tem em torno de 20cm, o que é muito pouco pra suportar uma estrutura como a da piscina. O ideal mesmo é você utilizar blocos de concreto, tá? Deitados. Mas se você for utilizar o tijolo, que seja deitado, tá? Não cometa esse erro porque isso vai te dar muita dor de cabeça. Segundo erro muito comum é fazer a piscina sem a quantidade de vigas e colunas indicadas. Em falta de alguma, você pode utilizar a trilhista como coluna, tá? Ela não é feita pra essa função e não vai ser boa. Terceiro erro, fazer a piscina sem a malha de ferro embaixo. Algumas pessoas se enganam se elas fazem o fundo da piscina apenas jogando cimento. Mas isso é errado, tá? As malhas de ferro do fundo da piscina devem ser ligadas às vigas laterais. Já fizemos um vídeo falando sobre a piscina que desabou, tá? Isso é um caso claro de uma piscina que usou a malha embaixo, porém não ligou com as vigas laterais. Imagina então quem não coloca a malha no chão. Piorou a situação, né? O quarto erro é colocar canos inadequados. O cano que deve ser utilizado em piscinas é o cano de PVC soldável marrom que possui entre 50 e 60 milímetros. Tudo vai depender dos produtos que você vai utilizar e da litragem da sua piscina. Qualquer outro cano diferente desse não é indicado e vai ter vazamento na sua piscina. Existem algumas pessoas que utilizam aquele cano branco de esgoto, tá? Pode ter certeza que essa piscina não vai durar nenhum mês porque ele não foi feito pra uma piscina. Cano de PVC soldável são próprios e eles conseguem aguentar a vazão e pressão da água provocados pela motobomba. O quinto e último erro, usar cotovelos ao invés de curva. O cotovelo, por ele possuir um ângulo de 90 graus, acaba tirando a pressão da água por conta da curva ser muito brusca, tá? Isso influencia na questão hidráulica. Se você tiver muitos cotovelos, você vai precisar de uma motobomba mais potente. A curva é ideal porque vai ser uma curva suave, tá? Em média de uns 45 graus, então vai ser ótimo pra sua hidráulica. Agora, se a sua casa de máquinas for muito pequena, não vai ser possível você utilizar curvas. Mas aí você vai utilizar o cotovelo, porém, o dimensionamento da sua motobomba vai ser diferente. Precisando de uma motobomba um pouco mais potente. Agora a gente vai pra melhor parte do vídeo. A dica Globalmar. Pra você não ter esse problema com curvas ou cotovelos, vem aqui pra Globalmar, tá? Que os nossos consultores de venda, eles vão te indicar o melhor pra sua piscina. E se você tiver que usar cotovelo ou curva, independente do que você for utilizar, eles vão fazer o dimensionamento de acordo com a litragem da sua piscina e todo o sistema que você for utilizar, tá? Indicando a potência ideal pros equipamentos que você vai utilizar e quantas motobombas você precisa. Então vem aqui pra Globalmar. Lembrando que todos os nossos produtos a gente tem no nosso site, tá? E a gente envia pra todo o Brasil. Vem pra Globalmar.